Eu sei. Deputados, deputados. O Jornal está sob efeito de droga, presidente. Deputado, presidente, defesa. Nós já estamos acostumados, nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a polícia legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia legislativa ajude a acalmar os ânimos. A acalmar os ânimos, por gentileza.